Fala pessoal, beleza? Olha só, rapidinho, isso aqui é só uma dica de como é que você não faz o e-mail marketing, tá bom? Eu vou... tava trabalhando aqui agora com o WordPress e acabou de chegar um e-mail, uma propaganda, na verdade, né? Dizendo de uma tal de página com alto segredo de renda, tal, né? Apenas para seus olhos, tal, 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 enfim. Cara, isso aqui é spam, tá? Isso aqui é um bom exemplo do que é spam. Não é a forma que você deve fazer e-mail marketing. Olha só, não sei nem quem é, tá? Nunca me inscrevi em lista nenhuma desse e-mail aqui, desse produto, até com esse produto, tal. Mas, pô, mandou com cópia. Ainda mandou da pior forma possível. Mandou de... para... cara, meio mundo junto. Aqui, ó. Olha o tanto de e-mail que tem aqui, ó. Mandou para um milhão de cabeça. Ou seja, você... dessa forma, você despersonaliza de qualquer forma, de qualquer jeito possível o e-mail marketing. Quem recebe isso não se sente único. Não é pra ele. É pra todo mundo. Então, isso aqui, de forma alguma, é uma oferta única. Erro um. Erro dois. Cara, mandou para um público, eu creio que do Brasil, né? Que fala português. O cara mandou em inglês. Tá bom. Muita gente fala em inglês, entende. Beleza, mas tem que mandar em português. Não é o caso aqui. Até usou uma técnica ou outra de repetir o link duas ou três vezes, enfim, que o Conrado, entre outros, aí ensinam. Mas, enfim, tá errado, tá? Esse aqui é um tipo de e-mail estressante. Vou até te mostrar aqui a outra guia, ó. Eu tava trabalhando, eu tava mexendo com WordPress, tô mexendo aqui no meu blog inicial, tô refazendo o blog agora, favoritos, tô na academia, né, de lendo uns artigos. Enfim, aí mexer com o e-mail desse aqui totalmente sem noção, totalmente fora de contexto, tá? Então, essa é a dica. Isso não é e-mail marketing, essa não é a forma que você vai usar, tá bom? Procura um auto-responder, procura uma automatização, faz uma inscrição em lista, faz um funil, né, perdão, uma squeeze page, dando uma recompensa para que você possa pegar esse e-mail de forma mais justa, tanto para você quanto para quem vai receber, para o teu lead, no caso. Tá bom? É isso aí. Forte abraço. Até a próxima.